O livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, é uma obra que nos convida a adotar quatro princípios simples, mas poderosos, que podem transformar as nossas vidas de forma profunda. Baseado na sabedoria tolteca, uma antiga tradição de conhecimento do México, o autor nos apresenta ensinamentos que têm como objetivo nos libertar das crenças limitantes e nos conduzir a uma vida de liberdade, amor e verdadeira felicidade. Os quatro compromissos são, seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões e sempre dê o melhor de si. Através desses quatro compromissos, nós somos guiados a romper com as correntes que nos prendem ao sofrimento e a criar uma nova realidade com mais sabedoria e liberdade. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! O primeiro compromisso é, seja impecável com a sua palavra. Esse princípio nos lembra da importância do poder da palavra. Ao usá-la de forma consciente, nós criamos uma realidade positiva e evitamos dores desnecessárias. A palavra é uma ferramenta poderosa, capaz de construir mundos ou de destruí-los. Ser impecável com a palavra significa escolher cada palavra com cuidado, sabendo que ela tem o poder de influenciar nossas vidas e a vida daqueles ao nosso redor. Esse compromisso é o mais importante, mas também é o mais difícil de cumprir. Parece simples, mas é extremamente poderoso. A palavra é o poder que você tem de criar. É por meio da palavra que você manifesta tudo. O que você sonha, o que você sente e o que você realmente é, será manifestado mediante a palavra. A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. Ela é a ferramenta da magia, porém, ela é como uma espada de dois gumes. Sua palavra pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Uma das lâminas dessa espada é o mau uso da palavra, que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra, que cria o amor e o céu na terra. O autor fala que o mau uso da palavra é como uma magia negra. Por exemplo, ele conta que havia uma mulher que tinha um ótimo coração e que tinha uma filha que ela amava muito. Mas uma noite, essa mulher estava muito cansada, com dor de cabeça e a filha não parava de pular e cantar. E então a mãe perdeu a paciência e gritou, E depois disso, a menina acreditou nas palavras da mãe e ela nunca mais cantou. Na escola, ela ficou tímida e até falar se tornou difícil, porque ela pensou que para ser aceita, ela não deveria incomodar os outros com a sua voz horrível. Escolha cada palavra com muito cuidado. O segundo compromisso é Não leve nada para o lado pessoal. Muitas vezes nós reagimos ao que os outros dizem ou fazem como se fosse um ataque pessoal. Mas as ações e palavras das pessoas refletem mais sobre elas mesmas do que sobre nós. A verdade é que nada do que os outros fazem é motivado por você. E sim é por causa deles mesmos. Todas as pessoas vivem na sua própria mente. E é um mundo completamente diferente do que aquele no qual você vive. Então mesmo quando uma situação parece pessoal, mesmo que os outros insultem você diretamente, ainda assim não tem nada a ver com você. Ao não levar as coisas para o lado pessoal, nós evitamos sofrimentos desnecessários e mantemos a nossa paz interior. O autor fala que no fundo as pessoas levam tudo para o lado pessoal porque elas concordam com o que está sendo dito. Se elas não concordassem, não dariam tanta importância à opinião dos outros. Quando você leva as coisas para o lado pessoal, você se sente ofendido e a sua reação é se defender. Você aceita o lixo emocional deles e passa a ser seu. Você pega para si. Mas se você não levar para o lado pessoal, você vai estar imune. Quando paramos de levar as coisas para o lado pessoal, nós nos libertamos do veneno emocional que tantas vezes nos envenena. Nós nos tornamos imunes às críticas, aos insultos, aos julgamentos, porque nós compreendemos que eles dizem respeito apenas ao outro e não a nós. Essa compreensão nos dá liberdade de viver sem o peso das expectativas dos outros. O que quer que aconteça com você, não tome como pessoal. O terceiro compromisso é não tire conclusões. Nós temos a tendência para tirar conclusões, sobretudo, presumir. O problema com as conclusões é que nós acreditamos que elas são verdadeiras. Nós poderíamos jurar que elas são reais. Como nós ficamos com medo de pedir esclarecimentos, nós tiramos conclusões e acreditamos estar certos sobre essas conclusões. E depois defendemos as nossas conclusões. Apenas enxergamos o que nós queremos enxergar. E escutamos o que queremos escutar. Nós tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando. E então nós reagimos, enviando veneno emocional com a nossa palavra. Ao tirar conclusões, nós criamos histórias em nossas mentes, que muitas vezes estão longe da realidade. A nossa mente tende a criar histórias baseadas em suposições, o que pode levar a mal entendidos e conflitos. A solução trazida pelo livro é simples, mas poderosa. Faça perguntas. Comunique-se de forma clara e direta, sem suposições. Esse compromisso de não tirar conclusões nos incentiva a buscar a verdade, fazendo perguntas e nos comunicando de forma clara, em vez de basearmos as nossas ações e decisões em suposições. Assim, nós evitamos mal entendidos. Sempre é melhor fazer perguntas do que tirar conclusões. O quarto compromisso é sempre dê o melhor de si. Nosso melhor pode variar de acordo com as circunstâncias, nosso estado físico, emocional ou mental, mas é importante que em cada momento nós façamos o melhor que pudermos. Ao dar o melhor de nós, nós evitamos arrependimentos, culpa e autopunição. Nós vivemos com intensidade, aproveitando cada ação, cada escolha, com a certeza de que fizemos tudo o que podíamos. Perceba que o quarto compromisso se refere à ação dos outros três, dando o melhor de si, os hábitos de usar errado a palavra, de levar as coisas para o lado pessoal e de tirar conclusões, irão se tornando cada vez menos frequentes. Você não precisa se sentir culpado se não conseguir manter os compromissos o tempo todo. Se você estiver fazendo o melhor possível, você vai se sentir bem, ainda que cometa falhas. E se você sempre fizer o melhor um dia após o outro, você vai se tornar um mestre. A prática faz o mestre. Tudo o que você já aprendeu, você aprendeu por meio da repetição. Você aprendeu a escrever, a dirigir e até mesmo a andar por repetição. Você é um mestre em falar português porque você praticou. A prática faz a diferença. E esses quatro compromissos, quando praticados consistentemente, nos ajudam a criar uma vida mais equilibrada, eles são guias para nos libertar do sofrimento e para nos conduzir a uma existência mais plena onde a paz, o amor e a verdadeira liberdade se tornam possíveis. A cada passo que damos, nós nos aproximamos de um novo sonho. O sonho do céu na terra. E a beleza desse sonho é que ele está a nosso alcance. Basta escolhermos vivê-lo. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para pessoas como você. Pessoas que querem expandir a consciência e ser alguém acima da média. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até.